Cara, em 2015 eu conheci essa rapaziada aqui da família Seizão Duro E esse pessoal aqui recebeu de braços abertos É uma família pequena, mas de um coração gigante A rapaziada da família Seizão Duro, tamo junto Conheci o pessoal da família Seizão Duro E é da hora essa família aqui, meu Todo mundo se ajuda, os eventos é da hora Onde a gente vai, a gente marca presença, a gente fica marcado também Todo mundo sabe quem é, todo mundo conhece essa camisa aqui Cara, a parceria é forte, aí o Palão, família Seizão Duro É da hora, cara Conheci uma galera muito bacana, uma galera que me ajudou muito Família Seizão Duro, que eu faço parte também Desde 2016 eu tô junto com essa galera E o próprio nome diz que é família mesmo Eu fazia meses que eu tinha entrado pra família Seizão Duro, assim praticamente E teve amigo do meu pai que não foi no velório E muita gente da família Seizão Duro foi no velório do meu pai Agradeço de coração mesmo, essa galera é... Aqui tem um pouquinho da família, né? Cris da Luz Irmãs Vamos lá E o nosso amigo e piloto Franzoni Tem a ordem de ignição pros que é menos desprovida aí, né? 153-624 Família Seizão, lá do leste da capital E o nosso slogan, que é isso aí Ou corre com nós Ou corre de nós Quando a gente fala de amigos, eu já acho que é mais do que amigos, né? Já considero como irmãos É difícil e fácil falar ao mesmo tempo quando vai se falar deles Porque eu tive a oportunidade aí, o privilégio De estar numa agrupação maravilhosa Que é essa daqui que eu carrego Que eu sempre falo pra todos que é um brasão E eu sempre vou honrar ele da melhor forma possível Com humildade e respeito Que é a família Seizão É um segurando o outro, um dando assessoria pro outro É um estendendo os braços para o outro Na própria família, às vezes acontece algumas desconcordâncias, né? Mas nada que a gente não se acerte Porque nada paga o preço numa amizade Uma Ferrari, seja lá o que for A verdadeira amizade pra mim não tem preço E não é máquina que vai estragar ela Quando eu falo que não tem preço São esse tipo de coisa Tá no meio de uma agrupação maravilhosa De pessoas maravilhosas E aí família? Cá estamos nós hoje aqui, ó Na sede da família Seizão Dudas Aqui na zona leste de São Paulo Uma noite de chuva Vou mostrar um pouco da sede aí Conhecer a sede aí do pessoal Com as imagens aí Olha aí, ó Olha o que bando, né? Magne O Breno tá ali, ó Hoje tem aí Hoje tem aí Hoje tem aí Suco de abacaxi, ó Mostra pra gente aí Opa, vamos lá Aqui tem um pouquinho da família, né? Cris da Luz Hermanos Vamos lá E nosso amigo e piloto Franzoni Tem a ordem de ignição Pros que é menos desprovido aí, né? 153624 Família Seizão Lá do leste da capital E o nosso slogan E o nosso slogan Que é isso aí Ou corre com nós Ou corre de nós Beleza? É isso aí É isso aí, mano Certinho Mostra a sede pra gente aí Com a vontade aí Aqui o espaço é simples, né? A gente acabou acolhendo tudo que tem Né? E fizemos um resumo aí E fizemos um resumo aí Tem nossos quadros Nossos carrinhos alemã Tem a tampa De veículo Tem a roda do menino Que bateu na guia E assim vai Tem história Tem biela Tem história Tem tudo aí, né? Boa noite Tem esse pneu aqui Que teve uma divergência no passeio Mas tá colocando na parede E assim vai Tudo aqui tem história no carro Tem Tudo aqui tem história Tudo tem história Tudo que tá aqui no carro tem história É tudo resultado de passeio Tudo resultado de passeio Que acontece Pistão também É isso Pistão não é no caso de um Opala Mas foi resultado no passeio Pra um outro veículo Né? E é isso aí Tem um pedacinho de carro aqui, né? Alô trouxe um negócio aí A gente foi aqui durando Foi armazenando Tem a nossa santinha protetora aqui Tem alguns APC Um traz um quadro Um outro traz outra coisa E então Elaborando a maneira Pagando o cílio Já pôpou por na lenha E aí é parada obrigatória É o pôr de gasolina Reladeira branca ali Como é que é? O pôr de gasolina é aqui, né? É Isso aí Olha Aqui já é o Nosso proveniente Pra caipirinha, né? Hoje tem, né? Famoso mestre Hoje nós vamos brincar Hoje tem Tem suco de abacaxi Vamos falar caipirinha É suco de abacaxi Certo Tô de boa acompanhando, né? Tem que ter, né? O DJ? O DJ da família? O DJ do meu? O DJ do meu? O DJ do meu? O DJ só tem que dar uma televisão, velho Quer o manual aí? Os seus próprios vídeos aí, né? Pra dar risada aqui Aí sim Quer o manual aí do negócio? Vamos precisar, hein? E aqui é assim, ó Vamos ali jogando ele na geladeira, né? Opa Chama Chama, né? Vamos acender aí Opa aí Saúde Saúde, né? Saúde Agrião ou almeirão? E eu achando que o limão era pra caipirinha, hein? Também vai, né? Pode faltar, né? A gente tem uma aplicativa a mais, tem a parrada, né? Não, 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 não Ei, tem a escuridão Não, 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 não Segura o salão daí, beleza? Segura a fila Olha o bagado A gente vai ficar Almas sim E aí 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 Está bem? Satisfação é toda minha Tradição da família, caipirinha cisão duro, beleza? Cada um vai brincar um pouquinho, hein? Só quem veio vai brincar, hein? E aí, quem é o próximo da fila aí? Eu quero saber depois quando falar a ordem de ignição correta aí nesse negócio aí Qual que é a ordem de ignição? Se não estourar do primeiro, vai ter que estourar do terceiro esse bagulho aí, hein? Quando o último socar, nós vai dar dentro da clima aqui, hein? Próximo! Próximo! Chupa agora, olha! Chupa a cor! Vai! 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 pra galera, né? Vai! Próximo! Chupa chuva! Próximo! Pra máxima! Vai, Gustavo! Vai, Gustavo! Ó aí, brother! Chama agora, garoto! O Brê, o Brê! O Brê, o Brê! Que dia que é hoje? Eu vou se salvar! Eu vou se salvar! Eu vou se salvar! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Cuidado pra não voar! Basta a roupa, já falta o perigo! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Chegou assim, hein! Uh! 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 Chegou! 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 Vamos, vamos! Vira, vira! Vamos, vamos! Tá caindo muito fora aí, velho! Tá caindo muito fora aí, velho! Tá caindo muito fora aí, velho! O carburador tá encharcando aí, velho! Tá higienizando, velho! É sério, tá com excesso! Segredinho, olha lá! Tá meio frango! Olha o teste! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Aí sim, aí o bagulho é muito doido! Não é que ele possa... Não! Esse daí é outro. Aí é, que ele está tudo bem. Não, não está tudo bem. Vai, vai, vai! 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 Essa é a raiz enterrada! Ó, lá, se você errar a freada, você vai tirar as placas, ó! Olha, falou! É, mas eu vou ver! Uh! 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 Isso vai sair Ora! Ora é seizão duro, ora, ora Ora é seizão duro, ora, ora Esse é o módulo de esse cara com a batidinha do suco Ora é seizão duro, ora é seizão duro, ora é seizão duro, ora é seizão duro, a batidinha do suco Ous tá batidinha acabando nosso, tá até mesmo, cara A humildade e a simplicidade Eu pensei que era fervor Cadê o fervor?